Se nós compararmos os ganhos do profissional da área da educação com outras áreas de formação, nós já vamos perceber a vergonha que é o nosso país na valorização dos professores. Uma proposta como essa ameniza esse problema, além do que significa um investimento no futuro do país. Mas jamais pode ser considerado um gasto ou pode ser considerado inconveniente aquisição de livros. Sem contar que existe a possibilidade de abatimento do imposto que o professor já tem que pagar, mesmo não tendo uma valorização dentro do seu ganho, sendo um país que não valoriza os seus professores como deveria, apesar de ter melhorado e muito nos últimos anos. Com responsabilidade e entendendo que para sairmos da crise, para criarmos independência ainda maior e melhorarmos o futuro do país, é preciso valorizar os professores. A rede vota sim.